Música Sou tribulo por mil razões, sou o mais forte E no esporte serei sempre campeão Hei de lutar, hei de vencer Acabou criança e hei de ser até morrer No futebol sou o melhor é evidente Nossa torcida a cada justo está presente Hei de esperança, o branco é paz Vermelha é a raça que meu time sempre traz Hei de esperança, o branco é paz Vermelha é a raça que meu time sempre traz Sou tribulo por mil razões, sou o mais forte E no esporte serei sempre campeão Hei de lutar, hei de vencer Acabou criança e hei de ser até morrer No futebol sou o melhor é evidente Nossa torcida a cada justo está presente Hei de esperança, o branco é paz Vermelha é a raça que meu time sempre traz Hei de esperança, o branco é paz Vermelha é a raça que meu time sempre traz Vermelha é a raça que meu time sempre traz